Bem maltinho hoje é dia de ir ao estádio do Dragão porque a equipa vai sair então para Lisboa e muitos adeptos vão lá apoiá-los. Na realidade acabei agora de chegar a casa portanto já sei como é que foi. Supostamente o autocarro ia partir às 4h45, na verdade saiu meia hora mais cedo e por isso muita gente que estava a chegar não teve a oportunidade de ver o autocarro sair. Fiquem então com as imagens do ambiente, digam também nos comentários quanto é que acham que amanhã o clássico vai ficar e se acreditam que o futebol do Porto pode ser campeão na luz. Grande abraço, sigam-me no Instagram e acompanhem a jornada pois amanhã também vou ao jogo. Tamo junto. Aplausos 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 Força por gol, vença o pudor. Força por gol, vença o pudor. Força por gol, vença o pudor. Estou indo mais cedo, caralho. Força por gol, vença o pudor. 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 Força por gol, vença o pudor.